Ô turminha, bom, vocês viram no último vídeo nós desmontamos a belinona inteira, o Neve está mandando brasa lá, então agora é pintura, isso aqui eu vou empreitar para o Leandrinho, ele que vai se virar ali, o nosso patinete indestrutível, super poderoso, caseiro, né? É, aí eu estou copiando a letra J, nós temos indestrutível, o dele já pegou fogo, hein? Bom, depois nós vamos marcar para tirar um racha com ele lá, hein? Ô turminha, então nós vamos começar a construção do nosso patinete, eu já estou reinando aqui, ó, com as rodas, como que eu vou fazer para adaptar esse cubo lá dentro, tampa de freio, eu tenho bastante coisa aí perdida aí na oficina, Então aqui é o seguinte, isso aqui eu não vou usar nada disso, só preciso da roda do pneu e aqui eu já vou começar a projetar uns cortes aqui, começar a projetar esse chassi, como que ele vai ser? É, eu tenho as rodas de base, vocês sabem que é o projeto de moto, eu gosto sempre de iniciar pelas rodas, então as rodas eu já tenho, eu tenho o formato, né? Ela não está pronta ainda, porque eu não sei como que eu vou fazer ainda, eu vou adaptar esse cubo aqui dentro e provavelmente esse cubo dentro da outra roda, ou essa roda ou aquela roda, eu só preciso do aro, tudo isso aqui vai para o lixo, ó, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, o Leandrinho vai mandar a brasa nessa pintura, porque agora eu vou fazer aquele remendinho do corte que eu já vou mostrar, eu vou começar a projetar pedal, sistema de freio, sistema de embreagem, acelerador, vou precisar fazer alguns cortes nessa carroceria de novo, para adaptar pedal, né? Você sabe que o nosso pedal vai ser pedal eletrônico, né? Então eu vou precisar acomodar esse pedal lá, ou esse, ou esse, né? Mas primeiro de tudo, então, e o Leandrinho vai tratar essa lata e passar preto fosco vinílico em tudo. É, vocês lembram dessa caixa aqui, ó? Eu falei que eu ia mostrar, isso aqui tem bastante coisa para a gente usar para fazer o tratamento dessa chapa. Deixa eu mostrar o que que é, ó. Bom, deixa eu começar a mostrar essa trena aqui, que essa aqui é legal pra caramba, viu? Além dela ser transparente, eu nunca vi uma trena assim, ela tem número dos dois lados, ó. Então eu posso usar tanto aqui como aqui, ela me dá a visão, né? Vamos supor que você está desajeitada, onde você estiver, ela tem o número dos dois lados para isso. E outra coisa, ó a resistência dessa trena. Ó, vocês já viram uma coisa dessa? Ó como que ela aguenta ficar esticada, sem desmanhecar, né? O material dela é muito resistente. Bom, é tudo da Disflex, né? É coisa, é primeira linha, não tem nem o que falar, né? Bom, mas deixa eu, rapidinho aqui, é, eu tenho bastante desses discos de lixa que a gente vai usar esse disquinho para desbastar os pontos de sorda, mas depois eu vou explicar o porquê que é bom esse tipo aqui, ó. Escova de aço para tirar sujeira, ferrugem, terra, escova de aço, a gente tem tudo, tem um arsenal de escova de aço. Ó, isso aqui é uma pequena amostra do que a Disflex tem, porque eles têm uma linha dessas escovas, eles têm todos os modelos que vocês precisarem. Tá vendo, ó? Essa aqui é a trançada, ó. Essa é a trançada, ela tem mais resistência, né? Para serviço pesado, tá vendo? Olha, essa bem fininha para pegar os cantinhos, ó. Ó, tá vendo? Essa aqui, ela parece um chuveirinho, né, ó. Mas tem um monte aqui, ó. Tem o kit, né? Tem kit. Bom, escova tem o modelo que quiser. O que precisar para a gente usar ali, a gente vai ter. E essa aqui também, ó, para pôr direto na esmerilhadeira, ó. E ela aguenta 11 mil RPM. Essa é bruta demais, viu? Ó. Mais escova, mais escova. Aqui, ó. Esses pratinhos aqui, ó, é para roquite. Então, ela vem preparada já na medida da rosca, você coloca na roquite. Tem elétrica, tem pneumática. Eu tenho da Pressure. Eu vou pôr esse disquinho lá, porque esse é velcro, né? É bem mais rápido. Você vem, só cola a lixa aqui, fala o que tem que fazer. Troca a lixa. Troca a lixa mais grossa, mais fina. Ou ela desgastou, você vai pôr uma nova. É muito mais prático com esse velcro aqui. Muito mais ágil, né? Eu já aproveitei e pedi uma serra-copo também, porque a gente está sempre precisando para fazer um furo perfeito, né? Numa lataria, alguma coisa. Vocês lembram, ó, lá no coletor de alumínio, que a gente precisou para fazer os furos no alumínio? Então, essa serra-copa aqui, ela fura tudo, né? Ela só não fura aço temperado, mas ela fura aço 1.020, aço inox, alumínio, cobre, e fura tudo isso daqui. Madeira, dá para furar tudo com essa serra-copa. Aí eu já peguei várias medidas, né? Para a gente ter uma de cada. E a desflex também tem as hastes, está vendo? O suporte é onde você parafusa a serra-copa aqui, já com a broca de centro. Outra coisa muito legal também, essa manta aqui, ó, que é uma manta abrasiva. Essa aqui você usa para lixar, para dar acabamento para pintura. Tem várias medidas também, ó, está vendo? Isso aqui é uma beleza, isso aqui. Bom, tem mais uma escovinha aqui, fininha. E esses pratinhos, é os pratinhos que a gente usa para pôr na esmerilhadeira, para usar essas lixas, está vendo? Aqui ela vai, ela vai parafusada assim, ó. Isso aqui é uma peça que a gente compra separado, que eu já tinha aí, né? Então ela vai aqui. E parafusa na esmerilhadeira. Isso aqui depois eu vou até diminuir um pouco o diâmetro dele, porque isso aqui é da, do disco grande. E aí a gente vai usar isso aqui para dar acabamento. Vocês já vão ver como é que fica bacana o acabamento feito com essas lixas aqui, ó. Bom, turminha, então aqui nós já estamos com um arsenal de material, o Leandrinho vai botar para quebrar, enquanto ele vai dando acabamento lá e pintando, e eu vou pegar firme no patinete indestrutível, super poderoso caseiro, tá bom? Ô turminha, deixa eu só explicar o porquê que é melhor a gente desbastar os pontos de solda com esse disquinho aqui, ó. O disco frepe, ele é muito bom também. Esse da Disflex, então, é um espetáculo. Olha a quantia de lixa que ele tem e a grossura, o tanto que dura isso daqui. O custo-benefício disso aqui é espetacular. Mas o que que acontece? O disco frepe, ele tem um, parece um tipo um amortecedorzinho aqui, ó. Pra que que ele serve? Não é um amortecedor, é um copiador de relevo, alguma coisa assim. Então, como ele tem essa parte mais macia, se eu estiver desbastando aqui uma chapa muito fina, eu posso começar a desbastar esse ponto e ele vai, além dele desbastar o ponto, ele vai desbastar a área aqui em volta, aqui também, ó. Como a chapa é muito fina, é perigoso. Esse não, esse é firme. Eu só venho aqui no ponto e abaixo só o ponto. Depois eu venho com o disco frepe e dou acabamento, tá? Esse aqui, ele é legal pra fazer esse tipo de área mais arredondada, assim, ó. Quando a gente precisa, entendeu? Dar um acabamento numa área mais arredondada. Então, o disco frepe é bom pra isso. E pra um monte de coisa, né? Isso aqui, tem que dar um prêmio pra quem inventou esse disco, esse tipo de disco, né? Isso aqui é um espetáculo. Mas aqui, no nosso caso, a gente vai desbastar todos esses pontos mais alto. Quer ver? Eu vou desbastar um pra vocês verem. Vou pegar esse bem grandão aqui, ó. Ó como que fica o acabamento, ó. Impecável, reto, liso. Se é o disco frepe, por um ponto, ele tava muito alto aqui, ele ia desbastar um pouco a área em volta aqui do ponto, até chegar no limite. E com esse disquinho aqui, não tem erro. Ó como que fica. Se quisesse deixar isso aqui impecável, ia só vir com a massinha, ó. Ficava liso, impecável. Então é isso que a gente vai fazer por enquanto. Limpar tudo, tratar a chapa e tinta em cima. Preto fosco vinílico, a gente não decidiu que cor vai ser ainda. Preto fosco vinílico é a melhor opção pra isso aqui. É a tinta mais forte e que mais protege a chapa de ferrugem, corrosão e ela não sai. É uma tinta muito resistente. Tá bom? Então vamos mandar a brasa. Ah, outra coisa. O preto fosco vinílico, ele é aguado. Quando você coloca o catalisador nele, ele seca. Além de secar muito rápido, ele penetra em todas as frestas. Todos esses cantinhos onde pode ferrujar o preto, por ele ser tão líquido, aguada, ele entra em todas essas frestas aqui e protege tudo. Tá bom? Então o Leandrinho vai mandar a brasa aqui e eu vou mandar a brasa lá no patinete. Tá bom? Tchau. Oi, turminha. Aqui é o seguinte, ó. É... Eu desmontei tudo, né? que a gente já vai começar a cortar ela. É... Deixa eu só explicar do motor, por que que eu não funcionei o motor ainda, porque ele não funciona. Eu acho que esse motor tá fundido. É... Aqui tá tudo amarrado com arame, ó. Provavelmente essa cuba de carburador aqui, ela tá caindo, aqui então marrom arame. A vela tava suja, suja, tava preta, aqui carbonizada. Eu limpei, coloquei no lugar. Isso eu fiz no fim de semana, eu colei o Leandrinho. Eu até nem gravei nada, porque eu queria ver se o motor ia funcionar. É... Pode ser que a bobina esteja queimada, CDI queimado, a gente não sabe. Não tem faísca. Só que além da faísca, eu vou pedalar aqui, ó. Põe bem pertinho do motor aqui, só pra escutar o som da batida dele aqui. bom, quem manja de motor aí, já viu que a parte da corrente de comando, que tem uma correntinha que transmite pro comando de válvula aqui em cima, tá uma barueira absurda. Então, eu não sei se essa, se essa corrente aí, ela já tá, de repente até pulou o dente, desgaste, válvula com problema, válvula torta, pode ser um monte de coisa. É só desmontando pra saber. Isso aí vai ser um próximo passo. É um motorzinho muito simples de fazer. As peças desse motor é muito barata. Então, ele estando aqui, é o que importa pra gente desenvolver um chassi. A gente precisa do motor pra desenvolver chassi, alinhamento de corrente e tudo. Quando o patinete estiver pronto, a gente põe o motorzinho pra funcionar. É coisa rápida. E esse carburadorzinho também, de repente, se ele não prestar, compra outro. E põe o motorzinho pra funcionar. Deve tá baixando muito óleo também, pela... Aqui tá babando óleo pro escapamento, Tá saindo óleo cru pro escapamento. Ó. Então, quer dizer, esse motor, ele tá fundido, não presta. Mas, coisa fácil pra consertar. Tá bom? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou remover essa parte traseira aqui do chassi pra mim ver a parte da roda aqui ó. Como que vai ficar alinhado isso aqui. Porque a... O patinete é diferente de uma moto. O patinete anda de pé. Então, você tem que ter um jeito que fique firme, porque senão você pode sofrer um acidente. Um patinete mal feito, ele se torna uma coisa muito perigosa. Então, eu quero posicionar, ver certinho como que vai ficar o perfil desse patinete, né? As pedaleiras lá embaixo. Tem que trocar marcha. Vocês sabem que o motorzinho da Abyss tem quatro marchas. Então, é um patinete que vai trocar marcha. Tem que ver tudo isso daí. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou arrancar essa parte aqui, ó. Vou cortar tudo isso daqui. E nós vai pegar, arrancar a balança fora e colocar aquela roda ali. Pra ter um... uma noção de tamanho, tá bom? O que aconteceu, Patrícia? Daqui uns dias vocês estão inventando um tapete voador. Mas você sabe que eu sempre quis fazer um patinete, eu nunca fiz um patinete. Eu sempre quis uma vassoura com motor, eu nunca fiz. Igual do Harry Potter, né? Igual do Harry Potter, não tem. Motor, né? É magia, né? Isso aqui é magia também. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos cortar e seja o que Deus quiser. Ô, turminha, deixa eu ir mostrando as tragédias aqui, ó. Bom, o cubo, ó. Tá os dois com forga, dos dois lados, ó. Esse menos, mas o lado de cá tá feio. Eu consigo restaurar isso aqui. Pra mim é fácil. Eu vou lá na soda Tigre de alumínio, encho de soda e faço uma usinagem e encaixo esse rolamento aqui prensadinho. É... A tampa não tá ruim. A relação, né? Corrente, coro e pinhão tá uma tragédia também, tá? Tá quase banguelo já. É... As borrachinhas aqui, dá pra usar essas borrachinhas. Quanto mais a gente puder aproveitar do que a gente já tem, menos dinheiro a gente vai gastar, né? Então, eu vou analisar tudo e a roda traseira, esse cubo, provavelmente eu vou usar. O sistema original, porque daí o que que acontece? Pra mim é mais fácil, porque quando eu encaixar aqui eu pego o alinhamento de tudo, de sistema de freio, é... o alinhamento da corrente, então fica tudo com os espaçadorzinhos, tudo original, né? Que essas peças aqui, que... Peraí, essa aqui que é daqui, então tem os espaçadorzinhos e o eixo, tudo do mesmo comprimento, não precisa adaptar nada, é só apertar tudo, os esticador de corrente, tudo original. então é bem mais simples. A balança, provavelmente eu vou usar só essa parte aqui da balança, só esse bracinho aqui, onde prende a roda, ela não vai ser longa assim. Vou tirar ela. Você não tá com frio não? Não tô. Bom, a balança, parece que ela tá intacta, tá perfeita, não tá amassada, torta, nada, em lugar nenhum. É uma moto que provavelmente nunca sofreu uma batida forte, nada, porque você vê que o chassis dela tá perfeito, tá tudo retinho, né? Não foi um acidentado grave. Eu vou cortar essa traseira aqui agora, e a gente vai medir a roda, vamos pôr a roda aqui. Cavalete também, isso aqui não vai existir mais. Deixa eu explicar o que eu vou fazer. Ela vai ser o mais compacto e leve possível, e os dois freios vai ser na mão. Não vai existir mais esse pedal aqui, Cavalete, não vai ter mais nada dessas coisas aqui. Vê se eu consigo tirar isso aqui daqui. E já ir limpando e tirando do caminho. E o sistema pra trocar marcha, eu não sei como que vai ser ainda. Eu vou pensar como que vai ser pra mim trocar marcha, porque no caso você vai tá de pé, né? Então, eu não sei, deixa eu só explicar, porque eu não sei a reação do patinete quando eu tiver com os dois pés, o motor vai tá no meio da minha perna lá. Se eu erguer um pé pra trocar marcha, se ele vai querer aonde tá apoiado o peso, né? Então eu vou aliviar o peso de um lado e ele vai, não é um patinete que é aqueles patinetinhos estreitinhos que um pé vai na frente que você é o patinete de pedalar com a perna, né? Então ele é estreitinho, então ele tá sempre equilibrado. Aqui não, aqui vai ser um pé de cada lado. Então na hora que erguer pra trocar marcha, eu não sei a reação disso daí. Você não consegue fazer trocar marcha na mão? Posso tentar, posso bolar alguma coisa também. É porque o certo seria, né? Ou não? Aí fica legal, porque já é um motorzinho que tem a embreagem centrífuga, então você não tem manete de embreagem, é só você tirou a mão do acelerador, troca a marcha, né? Tanto pra aumentar a marcha como pra reduzir a marcha, então ela não tem embreagem, né? Sei lá, pode criar uma novidade aí e fazer trocar marcha na mão também. É bom e o Tico e o Teco aí vão funcionar. O Teco e o Teco pra funcionar e seja o que Deus quiser. A lambreta troca a marcha na mão. Então. É. A lambreta é na mão. Bom, vamos fazer o seguinte, eu já vou cortar essa peça e vou arrancar todas essas coisas do caminho e com as rodas aqui nós já conseguimos, sei lá, pelo menos visualizar alguma coisa pra ter ideia de como ele vai ser, né? O comprimento, a altura. as rodas já estão definidas, é aquelas rodas, né? Bom, vamos mandar a brasa e seja o que Deus quiser. E aí e aí turminha, vocês viram que eu cortei tudo, do conjunto aqui inteiro. Eu não vou usar mais pra nada isso e eu tentei tirar esse pino e ele tá travado dentro da balança e quando acontece isso os mecânicos de moto aí até arrepiam até o cabelo, né? Quando trava um pino desse e enferruja aqui, ó. Às vezes você começa a bater você chega a entortar até o chassi da moto pra remover esse pino aqui. É uma tragédia e acontece muito isso daí, viu? Bom, já cortei o chassi não vou mal usar também a parte de baixo do chassi já limpou tudo não vou usar mais nada disso daqui que é que nem eu falei eu não vou o sistema de freio vai ser tudo na mão e aqui eu ia cortar só aqui, ó. Eu ia cortar só aqui. Mas daí eu pensei e o que que adianta ficar esse resto ali? Não adianta nada. Então eu falei já vou cortar tudo então. Aí nós trocamos a corda de lugar e essas duas ponteiras provavelmente vai sumir daqui eu não sei se de repente ela vai ter algum algum reforço pra ligar na balança então por enquanto ela fica aqui mas não sei não pode ser que eu remova isso aqui daqui porque a ideia o que que é? A ideia é pôr essa roda o mais perto possível do motor pra não ficar um patinete compridão senão fica esquisito fica feio então aqui, ó ele vai ser mais ou menos de repente eu posso arrancar até mais material daqui também posso tirar não tem problema nenhum então o que que eu posso usar? A balança eu posso usar essa balança fixar esses braços da balança aqui de alguma forma e fazer um reforço só que agora eu preciso ver a altura ver a altura do motor no chão a roda tudo né centro de gravidade esse motor não pode ficar tão alto também se não ficar ruim pra dirigir então tem um monte de cálculo pra fazer essa aqui é a pior parte é agora é calcular tudo saber o que fazer pra fazer uma vez só porque eu não não sou um cara que gosta de ficar errando muito porque tem que refazer o serviço e é serviço perdido então eu gosto muito mais de ficar dias e dias ali analisando tudo pra fazer uma vez só e mesmo assim ainda vocês sabem que ainda dá problema porque as vezes você faz um negócio que você vai esbarrar no problema lá na frente então quanto mais você calcular essa trajetória menos problema você vai ter lá na frente tá bom? o que vai ter? vai ter a certeza absoluta mas quanto mais a gente amenizar esse perigo melhor o que aconteceu patrão? não é? mas é tô lembrando de uma coisa engraçada o que? conta e fala por isso que você namorou comigo 10 anos pra depois casar pra amenizar o perigo vai tudo calcular em milimetros é cocôzinha no galo 10 anos pra ter certeza tá bom e no fim deu tudo certo tá vendo seus cálculos foi bom você sabe que essa parte dessa análise de usar por o cérebro pra funcionar é uma parte que eu gosto muito porque você aprende com essas encrencas aqui você aprende muito é uma escola justamente não é uma escola isso aqui é uma pós-graduação é um negócio além da escola ainda é uma coisa mais poderosa ainda e é isso aí e é isso aí hoje tem a internet né quando eu comecei essas encrencas não existia internet não existia nada existiam umas revistas que vinham dos Estados Unidos que era só rico que tinha você podia ir visitar algum amigo rico pegar aquelas revistas e ficar olhando ou pedir emprestado raramente o cara emprestava porque era uma coisa que vinha dos Estados Unidos era muito caro aí sentava no sofá e ficava lá só memorizando e guardando as imagens das motocas das shoppers das revistas e não tem outro jeito hoje não hoje eu vou lá o que será que estão fazendo uns patinetes doidos eu ponho lá patinete com motor aparece uns trocentos lá pra gente tirar ideia mas antigamente não existia isso tinha que usar mesmo o cérebro hoje a gente copia bastante ideia de todo mundo que é divertido também copiar uma coisa que já funcionou que já deu certo e se tá na internet é porque a pessoa quer mostrar e ela não vai fazer questão que copie que nem as coisas que eu faço vocês podem ficar à vontade pode copiar tudo que eu faço aqui tá bom então eu vou fazer o seguinte agora agora nós vai vir com as duas rodas aqui e vamos montar ele no chão pra ver como é que fica tá bom turminha isso aqui é só o começo das medidas essa roda eu quero ver se eu consigo chegar lá mais pra frente ainda mais perto do motor aqui agora ali deu zebra já e eu queria usar tanto esses pneuzão gigante aqui pra ficar os dois igual ó não entra na balança no garfo da bis mas tem jeito tem conserto eu posso eu posso alongar isso aqui ó posso abrir isso aqui isso aqui é é feito de aço eu consigo até cortar soldar emendar só que tem que ter um alinhamento impecável aqui não pode ficar torto então tem que ser uma coisa de precisão essa transformação aqui ó eu acho que é isso aí eu vou ter que começar por aí porque eu vou ter que pôr uma roda aqui nesse garfo pra ver a altura do guidão guidão tem que ser lá em cima né ver se eu aproveito esse canote né com os rolamentos aqui né aproveitar toda essa parte sistema de freio só que daí não é outra zebra também é outra zebra porque se eu aumentar isso daqui eu não consigo usar o padrão original de sistema de freio porque a tampa é travada aqui ó quer ver ela iria aqui tá vendo ó ó se eu alongar isso daqui só se eu tirar o cubo fora de centro aí dá certo aí já é outros cálculos mais brabo ainda pra pra poder fazer esse sistema de trava porque a tampa tem que ser travada aqui por isso que tem escalombo aqui ó ela tem que travar porque se não tiver trava nenhuma uma hora que eu pisar no freio só que gira gira a trava estoura tudo então é o mais importante é essa trava aqui ó é o mais importante isso aqui de repente também eu posso alongar essa trava e pôr uma bucha aqui pra tampa vir mais pro meio é mas aí já você vê como é que é já tava falando na outra parte do vídeo aí negócio de vai mexendo vai fedendo e é assim mesmo é normal isso é normal é uma adaptação é uma construção é uma coisa que não existe não tem receita mágica pra isso aqui então bom eu poderia como é que eu poderia resolver isso colocava um pneu mais fino aqui um aro mais fino mas eu quero usar essa roda aqui esse pneuzão enorme vai ficar bonito os dois pneus desse tamanho aqui e até pro patinete no caso ele vai ter suspensão dianteira mas não vai ter suspensão traseira então um pneuzão balão apesar que daí também vem naquele caso tem suspensão dianteira eu poderia pôr um pneu menor que a suspensão vai absorver o empaque na traseira um pneuzão balão o pneu absorver o empaque mas agora agora é uma canseira agora eu vou ter que analisar tudo isso daí o que que vai ser a melhor opção pra deixar ele da maneira que eu tô imaginando na minha cabeça aqui eu gostaria muito de usar esse pneuzão aqui ó ela é bonitinha né mas aí eu vou ter que aumentar isso aqui mesmo é eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma calculada em tudo isso daqui a parte traseira é mamão com açúcar ali não tem segredo né apesar que nós estamos vendo também o negócio de alinhamento a roda traseira da bis é bem mais fino que isso aqui né aí a gente não sabe também se isso aqui vai dar certo apesar que aqui tá na mão né aqui tá fácil pra saber é só montar aqui ó ó você encaixou aqui ó vamos supor você colocar uma deixa eu caçar uma régua essa diferença eu vou dividir no meio né no meio porque é só do meio do pneu pra cá que é importante pra mim então se eu pegar aqui dos dentinhos da coroa ó eu tenho dois quase dois dedos de espaço aqui ainda então se não é parar pra analisar a altura do pneu alinhando ó alinhando os dois pneus assim ó por exemplo ó se eu alinhar os dois pneus assim ó vai passar raspando a corrente aqui ó vai passar raspando a corrente aqui ó é eu vou ter que calcular isso também eu acredito que o traseiro vai dar eu acho que aqui não vai ter dor de cabeça não é mas agora nós vai ter que fritar o miolo pra ter certeza do que vai acontecer aqui tá bom ô turminha mas então ó um monte de pó de ferro no chão e ó como é que já tá ficando mostra tudo lá e vira ali bom isso aqui é um serviço demorado chato de fazer já tá empreitado pro Leandrinho vai sobrando um tempo ele vai agarrar firme aqui às vezes vai ter coisa que a gente não vai nem gravar porque ele vai a hora que ele tiver disponível ele vem e vai fazendo enquanto isso eu vou fazendo outras coisas mas eu quero ver se a gente pinta pelo menos esse cofre fazer aquele remendo lá pintar o cofre tratar a lata passar o desoxidante aqui e já passar um preto fosco vinílico nessa parte aqui e no túnel também porque quando precisar receber a mecânica não vai atrapalhar em lugar nenhum tá bom então aqui ó e aqui já foi horas e horas e horas de fritar miolo mas eu ainda não cheguei numa conclusão esse negócio de alongar essa alongar isso aqui tem que ser uma coisa muito bem feita porque pra quebrar isso aqui é muito fácil porque a moto tem duas mesas então tem o apoio em cima e o apoio embaixo a bis não a bis só tem o apoio aqui então se quebrar aqui é acidente e na certa então eu vou analisar bem isso ver se realmente esse material ele vai receber sorda aqui e vai ficar indestrutível não vai quebrar e analisar de novo agora porque não passou na minha cabeça que o pneuzinho balão não ia entrar aqui foi só agora que eu cheguei com a roda que eu ia encaixar a roda aqui pra passar o eixo pra fazer a medida que eu descobri que o pneu é grande demais não entra aqui bom eu vou analisar vou pensar direitinho eu vou parar esse vídeo aqui então e no próximo episódio vocês já vão ver o andamento desse negócio aqui que eu vou eu vou dar um jeito eu vou dar um jeito não sei como mas vou dar um jeito nisso daqui é um monte de coisa pra fazer que a gente fica até doido mas né vamos devagarzinha vamos ajeitando tudo a gente tem que esperar uma coisa pra vir pra resolver outra é difícil é complicado mas a gente vai adiantando uma coisa aqui uma coisa ali e vai saindo a coisa vai andando tá bom turminha mas então é isso daí o que vocês precisar dos meus patrocinadores tá tudo aqui na descrição tem cupom de desconto loja do mecânico agora aumentou os cupons tem mais cupom confere lá e tem mais desconto também tá bom da loja do mecânico e tem cupom de desconto pneu store tá tudo aqui na descrição tá bom não esquece de seguir no instagram é arroba leandotorneiro segue lá e quem gostou dá um like aí se inscreve no canal e beleza pura fica todo mundo com Deus aí valeu e aí ae 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 Legenda Adriana Zanotto